Aê, 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 não tem jeito não, hein Só Mandelão atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do Slup, que porra Ela gosta dos menores, de radinho, de mochila, que anda de peça Ela quer o menor, de mochila, radinho e de peça Vem perereca, vem perereca, vem perereca, perereca Manda pra ela, pra toda a pireca, isso aí tá com a perereca Dá pra bandido, mas se xereca não cria que anda de peça Vem na peça, tá checa, pula em mim perereca Vem, vem na peça, eu sento em minha capa O Elip vai pegar, Elip penetra, a xereca O Caio vai pegar, Elip penetra, a xereca Vai se pá na perereca, muito pau nata Vai se pá na perereca, pá na perereca É pau, pica, e tchau pra essas cachorras É pau, pica, e tchau pra essas cachorras É nóis que fode, é nóis que p... É nóis que manda nessa porra É pau, pica, e tchau pra essas cachorras É pau, pica, e tchau pra essas cachorras É pau, pica, e tchau pra essas cachorras Pão, pica, e te alpeça as cachorras É pão, pica, e te alpeça as cachorras É só botada, botadinha Na xereca da novinha Só botada, botadinha Na xereca da novinha De quatro de lado, coisa linda preenchei Tomei surra de pica de quatro de lado Coisa linda preenchei Tomei surra de pica DJ KMPC Que me deu surra de pica O RP Que me deu surra de pica Aê, não adianta copiar não Não adianta copiar não Que o moleque é brabo mesmo DJ KMPC, hein Mais revoltado como o Monk, hein Tá sabendo As camisas 10 é de sempre aí, ó Ai Ah 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 Hã?